Eu quero falar de coração, um coração para o teu coração, nós vamos estar meditando sobre um texto em Deuteronômio, mas eu quero dar um contexto, um pouquinho resumidinho, para aí nós entramos na palavra propriamente dita. Nos primeiros capítulos do livro de Deuteronômio, Moisés reúne toda aquela grande multidão, dizem os estudiosos da Bíblia, tinha mais de duas milhões de pessoas, espalhados para aquele desertão, Moisés reúne, depois de passado um pouco mais do que 40 anos, nessa travessia pelo deserto, nessa andança pelo deserto, sem conseguirem chegar no destino. Moisés reúne o povo, eles estão próximos ao lugar de travessia e eles tiveram que recuar quando Moisés enviou 12 espias, era bem próximo e era apenas atravessar ali, descer as montanhas, atravessar o rio e chegar na terra. Mas, quando trouxeram relatório do que eles viram na terra, todos se desanimaram e não quiseram, e aí tivemos que ficar dando mais ciclos. Então, eles estão nesse lugar e Moisés, então, começa a trazer uma recapitulação de toda a jornada, de toda a trajetória, de toda a caminhada que eles fizeram nos últimos 40 anos. E Moisés está fazendo um resumo e ele está apontando algumas verdades para eles. E Moisés está, pelo Espírito de Deus, tentando mostrar o coração de Deus para com todos eles. E o que eles não entenderam, nas verdades de Deus, naquilo que Deus tinha estabelecido, os princípios, e porque que eles não estavam conseguindo romper e ir para outro lado. Entre várias coisas, Moisés começa a apontar por algumas palavras, algumas verdades muito preciosas, e que nós queremos compartilhar nesta noite. Mas, o que me chama a atenção, é que depois disso, eles tiveram que ficar mais alguns aninhos rodando, até Deus levar Moisés e levantar Josué, e aí foram. Então, muita gente até morreu pelo deserto durante aquele período todo, por causa da incredulidade, por causa da dureza dos seus corações, porque eles não conseguiam crer, não conseguiam confiar no Senhor. E o que me chama a atenção, é essa reunião solene, e Moisés está trazendo as experiências. Então, você lê o Deuteronômio, os primeiros capítulos, Moisés vai mencionando cada lugar onde eles passaram, cada experiência que eles tiveram, momentos de destruição, por causa da rebelião, por causa da incredulidade, momentos de milagres tremendos que aconteceram pelo deserto, e ele vai resumindo que não era para eles ficarem lá no deserto, era para já estar no outro lado. Nos meus cálculos, eu lendo várias vezes os trechos, Êxodo, Números Levíticos, Deuteronômio, nos meus cálculos, eu imagino sim, que eles poderiam ter levado, no mínimo, quatro meses, no máximo, quatro anos, para atravessar ali. Por que eu faço esse cálculo? Porque, quando Moisés envia os espias, era mais ou menos quatro meses, quando eles saíram do Egito. Então, eles já estavam quase na fronteira. e os quatro meses se transformaram em quatro anos, e ainda poderiam, e se transformaram em 40 anos. O deserto não aumentou de tamanho, é que eles ficaram andando em ciclos. Eles ficaram andando em ciclos até morrer toda aquela geração. É uma trajetória nas suas vidas, e que não deveria ter levado todo aquele tempo. E, desde o início da caminhada, dessa jornada, foi Deus que escolheu levar esse povo pelo deserto. Quando, então, eles iam sair do Egito, Deus traçou a trajetória. Deus disse para Moisés, não leve o povo pelas nações vizinhas do Egito. Vocês não vão atravessar as fronteiras e passar de uma nação, seria menos tempo ainda. Ia ser muito menos tempo, rapidamente estariam na terra prometida, que foi prometida a Abraão, bem alguns anos antes. Deus disse, porque eu não quero que vocês tivessem contato com esse povo ímpio, que vai influenciar vocês, a se revoltarem, e voltar as costas para mim, o vosso Deus. E, portanto, eu vou levar vocês a passar pelo deserto, que é um caminho um pouquinho mais demorado, mas, vocês vão ter experiências comigo, em vez de ter experiências com outras nações. Então, Deus traçou esse caminho, e isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque Deus tem um caminho para nós. Deus já traçou o nosso caminho em Cristo Jesus. Deus estabeleceu a nossa jornada, Deus estabeleceu a nossa caminhada, aqui na terra, em Cristo Jesus. E a Bíblia usa termos como estes, o caminho, o caminho estreito, Jesus é o caminho, em Atos, Paulo fala, da seita do caminho, que eles eram a seita do caminho, eles só pregavam o caminho, só acreditavam no caminho, porque existe um caminho, não existe outro caminho. Então, Deus nos deu um caminho, Deus nos deu uma trajetória, Deus nos deu uma jornada, aquilo que nós chamamos de vocação, ou outras vezes, de propósito, ou de projeto de Deus para as nossas vidas. é um caminho. Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar. Então, toda a nossa vida cristã, às vezes a gente chama de uma jornada, uma caminhada, é uma trajetória, a nossa vida com Deus aqui na terra, a nossa vida de fé, a nossa vida de dependência em Deus, a nossa vida cristã aqui, alguns vão viver menos tempo do que outros, outros vivem mais tempo do que outros, mas todos nós estamos numa jornada nessa terra, pela nossa fé. E eles levaram mais de 40 anos, e ainda não chegaram no lugar onde deveria chegar. Moisés reúne, e ele então faz esses relatos, desde o capítulo 1. Nós vamos para o capítulo 8, de Deuteronômio, nós vamos ler os versículos 2, 3, e depois pulamos para 16. Eu quero apenas ressaltar, alguns textos, algumas falas, eu costumo chamar de pedras preciosas. Então, diga para alguém ao seu lado, você vai receber algumas pedras preciosas. Aí cabe você fazer alguma coisa com as pedras preciosas. Amém? Quantos já acharam Deuteronômio 8, 2? Quem já achou, diga glória a Deus. Então, me acompanhe na leitura, estou lendo do NVI, diz assim, Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou, conduziu, por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, ou conhecer o que há em teu coração. Se iriam obedecer aos seus mandamentos, ou não. Assim, ele os humilhou, e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 16. E os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Outra versão diz, a fim de que no fim, tudo vá bem. Somente, até aqui a leitura. Primeiro, o versículo 2, Paulo não, Moisés menciona o caminho, Ele diz, Deus guiou vocês, conduziu vocês, por este caminho, no deserto, estes 40 anos. Então, existe um caminho. Depois de 40 anos, ainda não tinham aprendido, algumas coisas, que era para terem aprendido, naquela caminhada. Eu fiquei vendo algum tempo, que tenho caminhado com Deus, como meu pai, eu como filho, cheio do Espírito Santo, ter Jesus como Senhor, e já foram mais uns 40 anos e tanto, nessa caminhada. Então, eu creio que, aprendi algumas coisas, tem algumas coisas, que eu não aprendi, ainda, e só pela misericórdia de Deus, e tem algumas coisas, que eu acredito, que eu vou aprender ainda, tem algumas coisas, que como eu não estou aprendendo ainda, eu tenho que, ir para a escola de novo, porque quando a gente não aprende, a gente faz de novo. Então, tem algumas coisas, que eu não aprendi, eu achei que eu tinha aprendido, e eu fiquei reprovado, e eu estou reaprendendo. Mas, eu creio que, nesses mais de 40 anos, tem algumas coisas, que eu aprendi, e é por isso que hoje, eu quero falar de coração, eu não vou falar das coisas, que eu não aprendi, não, eu vou falar de algumas coisas, que eu aprendi, nesses 40 anos, ou mais. Eu tenho, eu tenho 58 anos, me converti aos 10 anos, então faz 48 anos, algumas cabeçadas, algumas pisadas, bastante, e algumas vitórias, e algumas aprendizagens. Então, permita-me repartir, algumas coisas, que eu aprendi, nesses anos, que eu creio que vai ajudar, alguém aqui, nesta noite. Aleluia. Vai ser uma palavra, rema para alguém aqui, eu tenho certeza. Alguém vai, alguém vai, entrar num novo nível, na sua vida cristã. Alguém vai, alguém vai se, se posicionar, num outro patamar. Alguém vai, vai adentrar, uma, uma ação, de Deus, de uma forma extraordinária, na sua vida. Aleluia. Uma das coisas, que eu aprendi, antes de falar dessa, que Moisés vai destacar, eu aprendi, ao longo desses anos, que, toda a verdade, é paralela. Toda a verdade. Foram anos, para aprender isso. Que toda a verdade, a verdade, da Bíblia, a verdade, da palavra, a verdade de Deus, a verdade que Deus estabeleceu, é paralela. O que eu quero dizer com isso? É que ela se aplica, em vários mundos. Porque é uma verdade, e ela é paralela. Ela se aplica no natural, como ela se aplica no espiritual. Por isso, nós vamos ver, várias vezes, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, usando verdades, da natureza, da vida humana, natural, para ensinar verdades, espirituais. E ele traça, esse paralelo. E em alguns casos, nós chamamos de parábolas. Então, Jesus usa, verdades, naturais, e mostra-nos que, o princípio, é o mesmo, funciona no espiritual. Porque toda a verdade, é paralela. Diga comigo, toda a verdade, é paralela. Então, quando você, compreender, descobrir, e acredita, numa verdade, da palavra de Deus, ela vai se aplicar, na sua casa, ela vai se aplicar, nos seus relacionamentos, ela vai se aplicar, nas suas finanças, ela vai se aplicar, na sua profissão, ela vai se aplicar, na sua vocação, ela se aplica, no seu relacionamento, pessoal, com Deus, teu pai. É a mesma, verdade. Ela se aplica, em todas as áreas. Porque, toda a verdade, é paralela. Segunda coisa, que eu aprendi, sobre verdade, que toda a verdade, é poderosa. Toda a verdade, tem poder. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará. Dentro da verdade, há um poder de Deus, para realizar, aquilo que a verdade diz. E eu percebi, ao longo dos, tantos anos, que, a experiência, que eu tenho, a vivência, que eu tenho, a liberdade, que eu tenho, está relacionado, à verdade, que eu compreendo. Está relacionado, à verdade, que eu compreendo. Porque, dependendo, do que eu compreendo, da verdade, descobrir a verdade, e eu compreendo, entendo ela, vai desencadear, no mesmo nível, a experiência, que eu vou ter, a liberdade, que eu vou ter, e a vivência, que eu vou ter. Toda a verdade, é poderosa. Última coisa, sobre verdade, que não faz, muito tempo, faz poucos anos, que essa ficha, caiu, toda, aliás, não toda, existem, verdades, maiores, do que outras. Existem, verdades, maiores, do que outras. No mundo natural, como no mundo espiritual. Existem, verdades, mais superiores, do que outras. Você vai encontrar, promessas, maiores, do que outras, na Bíblia. Você vai encontrar, aliança, maior, do que outra. Você vai encontrar, leis, maiores, do que outras leis. e todas essas, são palavras de Deus, e são a verdade. Então, o próprio Deus, estabeleceu, níveis, de verdade. E na vida, natural, também, é a mesma. porque é paralela. Aí que eu comecei a perceber, isso, você não precisa acreditar, da mesma forma, como acredito, mas, eu creio que, se você passar, uns 48 anos, batendo a cabeça, você vai descobrir, algumas coisas. Nas leis, da física, nós todos, aprendemos, a maioria, de nós, na escola, a lei da gravidade, quando se aprenderam, a lei da gravidade, só vou dar um exemplo, porque eu sou, me formei em engenharia, engenharia química, muitos anos atrás, não pratico mais, mas, todos nós aprendemos, e nós entendemos, simplesmente, a lei da gravidade, tudo que sobe, desce, acabou. E é verdade, mesmo que você, nunca aprendeu isso, na escola, ela funciona, e se você, compreende, como que ela funciona, você, desfruta dela, você joga as coisas, as coisas caem, se você, pular de paraquedas, você não vai continuar, indo para cima, você vai descer, é a lei da gravidade, só que, os físicos, e os cientistas, descobriram, outras leis, maiores, do que a lei da gravidade, que nós não aprendemos, na escola, só quem vai, naqueles níveis, de, sendo crânico, eles aprenderam, que existe, uma outra lei, da física, que é superior, à lei da gravidade, e com esta lei, quando eles acionam, aplicam, rompem com a gravidade, e vão para, os outros planetas, mas era para descer, e o que sobe, mas não desce, porque eles estão aplicando, outra lei, da física, que é maior, do que a lei da gravidade, e quando eu entendo, como que ela funciona, eu vou aplicar, e eu também vou, só que mesmo, que a gente não descobre, como que ela funciona, a Bíblia diz, um dia, uma trombeta, vai soar, e a lei da gravidade, não vai funcionar, para você, porque vai ser acionada, outra lei, e nós vamos passar, e nada vai nos puxar, amém, existem leis maiores, existem verdades maiores, e eu percebo, nesse texto, de Moisés, reunir com o povo, Moisés está tentando, trazer a atenção deles, para verdades maiores, do que aquelas, que eles estavam conhecendo, porque aquelas, mais ainda, não estavam acreditando, nem acionando, e estavam estacionados, mas se eles entendessem, o que realmente, Deus estava querendo dizer, que são verdades maiores, e acionassem, eles iam estar experimentando, então, eu vou repartir, sete verdades, de uma forma bem rápida, que estão contidas, nesses três versículos, que nós lemos, existem, verdades, que nós vamos aprender, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vivência, e nós começamos, com algumas verdades, e elas são verdades, elas não são mentiras, mas nós vamos aprendendo, verdades maiores, do que algumas, e vamos acionar, e vamos viver, outro nível, amém? eu vou dar um exemplo, só um exemplo, porque, algumas pessoas, estão me olhando assim, eu vou dar um exemplo, a Bíblia diz que, a nova aliança, é firmada, sobre, promessas, melhores, do que da velha aliança, agora, se você estudar, as promessas, da velha aliança, nem, nem metade, a gente desfrutou ainda, nem, um por cento, a gente desfrutou, da velha aliança, que é inferior, a nova, que é baseado, em melhores, promessas, o que que vem a ser, melhores promessas, o que que vem a ser, essas melhores, eu estou estudando sobre isso, eu quero acionar, essas melhores promessas, eu posso não ter, acionar todas, as promessas, da velha aliança, mas eu não estou mais, na velha aliança mesmo, estamos vivendo, quantos estão, na nova aliança, pois é, nós devemos estar, desfrutando, as promessas, melhores, maiores, Paulo diz, que existem dons, maiores que outros, primeira carta aos corintios, ele diz isso, ele diz, existe dons, busque os dons maiores, ele diz que existe um caminho, sobre modo, mais excelente, do que outros, maior do que outros, Jesus diz, o primeiro mandamento, e o segundo, propriamente dito, o segundo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, nem esse a gente consegue, viver plenamente isso, porque de vez em quando, a gente é reprovado, porque a gente não consegue, nem amar a nós mesmos, plenamente, até amar as pessoas, como a nós mesmos, não consigo, volta e meia, eu piso no, eu vacilo, porque eu começo a ter raiva, do meu irmão, e eu não consigo, agora Jesus diz, que o novo mandamento, que é uma verdade, mas é maior, ele diz, o novo mandamento, não é, como a ti mesmo, é como, eu amo você, isso é mais superior, isso eu preciso, do Espírito Santo, eu preciso de muita graça, para poder fazer isso mesmo, que nem, como a mim mesmo, consigo, agora vou fazer, como Jesus me ama, não vai ser, na minha força não, não vai ser, mas é uma verdade maior, Jesus diz, que é maior, claro, que amar as pessoas, como Jesus ama, é muito maior, do que amar as pessoas, como eu me amo, não tem comparação, nenhuma, então eu só estou dando, algum exemplo, que existe, verdades, leis, maiores, primeira verdade, que eu encontro, nesse texto, Moisés, chama o povo, eles não estavam, percebendo, eles estavam, vivendo algo, e Moisés está dizendo, a verdade, verdade, que está posta, traz isso, era isso, que vocês, precisavam ter enxergado, mas não estavam, enxergando, Moisés diz, primeira coisa, que eu destaco aqui, Deus, é quem guia vocês, por esta jornada toda, esses 40 anos todos, isso é muito poderoso, o que que eu entendo aqui, Moisés está dizendo, que nesses 40 anos todos, que estão andando, nós estamos andando aqui, nós estamos pisando na bola, às vezes, nós estamos andando em ciclo, nós estamos, assim, não cumprindo tudo direitinho, mas estamos aqui, nenhuma vez, Deus deixou de estar conosco, e nenhuma vez, Ele deixou de estar nos guiando, mas muitas vezes, eles acharam, que Deus não estava com eles, muitas vezes, eles acharam, que foi uma emboscada, Deus mandou entrar, para morrer todo mundo, muitas vezes, eles brigaram com Moisés, e lamentaram, e murmuraram, e Moisés está dizendo, é porque vocês, acreditam numa verdade, mas, Deus queria mostrar, uma verdade maior, e qual é essa verdade maior, eu estou convosco, meu irmão, quando isso, cai a ficha, na minha vida, e na tua vida, que Deus está comigo, não só está comigo, minha vida está nele, e é Ele, que me conduz, por toda a minha jornada, aqui, faça sol, faça, chuva, perca o que, perder, ganha o que ganhar, nada disso, move-me, do meu propósito, porque, eu sei, quem, está, comigo, amém? Eu posso ir um pouco mais fundo nisso? Mesmo, que eles estavam, às vezes, desobedientes, mesmo, que eles, rodaram, 40 anos, pelo deserto, não estavam, cumprindo, todo o propósito, de Deus, Moisés diz, mesmo assim, nesses 40 anos, por todo o caminho, Deus guiou vocês, ou Moisés está falando, uma coisa, que não é real, ou ele está falando, uma verdade, e eu comecei a perceber, ao longo dos, anos da minha vida, tivemos, eu tive momentos, na minha vida, que eu achei, que Deus me abandonou, aqui o Senhor, não atravessou comigo, o Senhor, me deixou, ó, passar sozinho, aquela, história, quem, já da antiga, é, turma ali, que talvez já leu, né, das pegadas na areia, quem já leu, deu para aquilo lá, bastante gente, que ele foi reclamar, eu estou vendo, dois passos, aqui duas pegadas, aqui o Senhor, me abandonou, era o pior momento, da minha vida, e Deus disse, eu engano o seu, as pegadas ali, são minhas, foi o pior momento, da sua vida, que eu peguei você, no colo, e você, nem percebeu, e você está achando, que era você, que estava andando, sozinho, entendeu, deixa eu dizer, para alguém, aqui nesta noite, não importa, até as voltas, se está tendo, andando em ciclo, Deus, Deus está com você, se entra na fornalha, ele entra junto na fornalha, ele está com você, porque é a verdade, que ele declarou, ele diz, nunca, jamais, nunca, jamais, te deixarei, nunca, te abandonarei, eu estou contigo, até a consumação, a gente lê, mas a gente não percebe a verdade, e aí a gente anda, em umas verdades inferiores, e isso afeta, como nós vivemos, a compreensão, que eu tenho da verdade, vai, afetar, e, produzir, a experiência, que eu vou ter, Deus quer dizer, para alguém aqui, nesta noite, não importa, onde você passou, não importa, onde você está passando, não importa, os ciclos, que você está tendo, não importa, os altos e baixos, não importa, as frustrações, e eles tiveram muitos, pelo deserto, mas a primeira coisa, que Moisés enfatiza, ele diz, Deus, vos guiou, todos esses 40 anos, e não foi, 10 anos, e dizer, se vire, agora não quero mais, estou cheio, saco cheio, dessa turma, não, teve alguns momentos, que Deus ficou, com ira, mas ele nunca, deixou de estar, no meio deles, a coluna de fogo, estava 40 anos lá, Deus não retirou, a nuvem, ficou 40 anos, cobrindo a cabeça deles, Deus não retirou, a rocha, que brotava água, que era sobrenatural, que, caminhava junto, 40 anos, andando em ciclo, e onde eles iam, a rocha ia junto, e parava ali, e tinha água, nenhuma vez, se você ler o capítulo 8, Moisés fala tudo isso, pessoal, nenhum pé se enxou, nesses 40 anos, nenhuma roupa, calçada, se envelheceu, Moisés está mostrando, vocês acham que, Deus não está com vocês, mas Deus, está, e está guiando vocês, mesmo vocês sendo, cabeça duro, insubmisso, não vou, não vou, não vou, Deus é paciente, e ele continua guiando, aleluia, aleluia, diga para alguém ao seu lado, o meu Deus, em Cristo Jesus, o meu Pai, ele está comigo, e ele me guia, toda a minha jornada, não parte dela, toda a jornada, aleluia, a segunda verdade, isso, demorou para cair minha ficha, porque eu passei algumas bocadas, nesses 48 anos, e Deus estava, mesmo assim, aqui, 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 eu estava lá, e eu segurei tua mão, ah, mas aconteceu, você não sabe, do que eu te livrei, você está preocupado, com o que aconteceu, você nem sabe, do que eu te livrei, que a gente só vê, aquilo que a gente achou, que Deus devia ter feito, e não fez, mas você nem faz ideia, do que eu te livrei, porque eu não, te deixo, Deus falou isso para Jacó, quando ele teve a visão, da escada, Deus disse, eu não vou te deixar, até eu cumprir, o que eu disse, até eu respeito, Deus disse para Jacó, e Jacó andou, pisando na bola, Deus disse, mas eu não deixo, até eu cumprir, e eu tenho que acreditar nisso, você quer fé extraordinária, você tem que acreditar, que essa é uma verdade superior, e vai acionar ela, Ele está com você, e está guiando você, amém, a segunda verdade, Moisés diz, Deus nos prova, na nossa jornada, no caminho, estou meio perdido, com esse relógio, que está 0000, não está cronometrando, ah, está, já acabou o meu tempo, segunda verdade, que Moisés diz, Deus prova, e eu preciso, compreender, e acionar essa verdade, Deus nos prova, na nossa jornada, e não uma vez, e nem duas vezes, muitas vezes, só que nós entendemos, a prova, de forma errada, prova, é teste, entenda a prova, como teste, que você faz, na escola, na faculdade, ou, para tirar a carteira, de motorista, é teste, você vai tirar a carteira, vai fazer uma prova, se você passar, parabéns, se passou, sua carteira, vai chegar em casa, se não passar, infelizmente, se não passou, foi reprovado, você vai ter que marcar, uma outra prova, se não volta para casa, eu não aguento prova, essas provas, só acabam comigo, eu não sei, porque eu tenho que fazer prova, não, se você chegar, pois é, eu vou, eu vou passar, eu vou passar, não é assim, porque a gente tem um entendimento, de prova, de forma errada, e Deus, usa a prova, como teste, em toda a jornada, de Abraão, ainda quando ele chamava, Abraão, Deus foi, dando, provas, teste, e na medida, que ele aprendia, ele ia para o próximo nível, muitos anos atrás, na minha, adolescência, para a juventude, Deus me deu uma visão, lá em Gana, e, todas as vezes, que eu achava, que eu tinha entendido, compreendido, totalmente, passa alguns anos, eu descubro, que tem mais coisa, que eu não entendi, ainda, daquela visão, porque ela é progressiva, a revelação, não é única, ela cresce, ela é progressiva, e Deus me deu, uma visão de escada, que nem do José, é Jacó, e Deus disse, você vai subindo escada, na sua caminhada, comigo, na sua profissão, na sua, no seu chamado, ministério, você vai subindo escada, vai passando, de um nível, para outro, haverão níveis, só que, em alguns momentos, você vai ficar parado, você não passa, para outro nível, e leva tempo, em alguns momentos, é bem rapidinho, e Deus me falou, quais coisas, que serão necessárias, para que eu, saísse desse nível, para esse nível, para esse nível, que são as provas, para você sair, de primeiro grau, para ir para o segundo grau, há níveis, na fé cristã, há níveis, no nosso relacionamento, eu não sei, de tudo, Paulo diz, eu ainda não, alcancei tudo, mas uma coisa, eu faço, esqueço-me, das coisas, que para trás ficam, e o avanço, existe níveis, de glória, em glória, de graça, em graça, de fé, em fé, a Bíblia diz, Deus dá maior graça, então, existe níveis, existem verdades maiores, e o que leva, para um nível, é o teste, é a prova, só que, há algo interessante, sobre provas e testes, quando eu subo de nível, passei de primeiro grau, fui para segundo grau, a prova lá, é mais difícil, do que a prova de primeiro grau, não pense, que agora, vai ficar fácil, cada vez mais, que eu cresço em Deus, agora as coisas, vão ficar mais fáceis, é engano seu, as provas, são mais difíceis, só que a prova, não é, para me judiar, não é, eu fiz faculdade, eu conheço, professor, que chega, no primeiro dia, de aula, e atemoriza, todo mundo, e diz, todo mundo, vai ficar reprovado, antes de ele, começar a dar aula, e nós todos, nós reprovamos, mas Deus, não é assim, vocês vão andar comigo, seus meus filhos, mas todo mundo, vai ficar reprovado, não, Deus está dizendo, eu vou levar vocês, a níveis, cada vez mais altos, só que em cada nível, vai ter uma prova, ele prova a minha fé, se eu acredito, ou não, ele prova a minha fidelidade, se eu estou com ele, ou não, ele prova, se eu estou entendendo, a Bíblia diz, Jesus falou algumas coisas, para provar os discípulos, e Moisés fala, que Deus fez, para provar vocês, na caminhada de Abraão, ele teve alguns níveis, de prova, e cada nível, era mais difícil, até ele chegar no nível, que Deus pediu, o filho dele, mas como Abraão, já tinha aprendido, alguns momentos, ele foi reprovado, ele foi para o Egito, e mentiu para o rei lá, que Sara, não era a mulher dele, porque ele estava com medo, que eles iam matar ele, e o rei ia tomar a Sara, porque ela era, modelo, os caras, entrou lá, os caras estão, nossa, não sei o que, esse gente ímpia aqui, eles vão me matar, e tomar a minha mulher, o rei vai casar com ela, porque ela é mais bonita, de toda aquela região, então nós vamos dizer, que eu não sou teu marido, vamos dizer que, eu sou teu irmão, aí eles vão me tratar, porque querem ganhar você, então eles vão me, tentar, né, me usar como intermediário, para convencer você, a ficar com o rei, e é dito o feito, o que o rei tentou fazer, só que Abraão, reprovou-se, mas Deus não matou ele, porque reprovou-se, aleluia, só porque você reprovou a prova, Deus não vai te matar não, minha filha, mas Abraão, teve que fazer de novo, essa prova, ele foi para outra nação, e ele repetiu, e reprovou de novo, ele contou a mesma história, de novo, e Deus teve que, livrar ele de novo, então, na caminhada, a gente vai ficar reprovado, e vamos fazer de novo o teste, só que na medida, que a gente vai aprendendo, passando as provas, nós vamos crescendo, e o nível de prova, também muda, chegou uma prova, que a Bíblia diz, Deus pôs Abraão, a prova, dá-me seu filho, agora Abraão, não tem mais, ele já entendeu, já passou, já refez, já estudou, já aprendeu, Deus me dá seu filho, ele levantou madrugada, vou levar ele, e mesmo que Deus mata ele, ele vai ressuscitar, mas ele não podia dizer isso, mesmo que o rei lá me mata, eu vou ressuscitar, porque tem uma promessa, que o rei não vai casar com minha esposa, e vai saber que é minha esposa, e Deus vai me proteger, Abraão não sabe, não fez isso, não fez isso, mas a Bíblia chama ele de pai, da fé do mesmo jeito, são coisas, e eu lembro, provas que eu tive que passar, e algumas, reprovei, mas não vou falar das minhas reprovações, isso é inoff, mas Deus vai te provar, na jornada, Tiago 1 diz, tenha motivo de alegria, por passar por, muitas, várias provas, porque a prova da sua fé, vai te levar para o nível mais alto, você vai se tornar completo, nada, faltando, existem degrais, no nosso relacionamento com Deus, e eu preciso acionar isso, eu preciso entender que, eu vou passar por prova, Gideão vai passar por prova, Daniel vai passar por prova, seus amigos vão passar por prova, Davi passou por várias provas, na sua caminhada, algumas, ele pisou feio, e ele aprendeu a se arrepender, pedir perdão, quebrantar, e não ficar orgulhoso, e ele foi passando, de outras provas, eu quero dizer, eu quero dizer para alguém aqui, nesta noite, se você está passando por uma prova, acredite, que Deus não está liberando prova, na sua vida, para acabar com você, para mostrar o quanto você não presta, não, Deus está trazendo uma prova, para a sua vida, porque está na hora, de a gente ir para o segundo nível, porque está na hora, de você passar de classe, de turma, por isso ele traz a prova, e se por acaso, você não está entendendo, e está reprovado, não se entristece, não desista, faça a prova de novo, você tem o Espírito Santo, para te ajudar, nas suas fraquezas, você vai passar, diga para alguém, você vai passar as provas, aleluia, é fácil dizer assim, eu também, mas aí, quando vem, algumas provas, cabeludas, com aquelas equações, matemáticas, misericórdia, entendeu, e eu tenho passado, por algumas, recentemente, que as vezes, a gente fica, meu Deus, onde que eu fui me enfiar, mas ele diz, é porque está no ponto, para passar, para o nível mais alto, aleluia, terceira verdade, que Moisés diz aqui, quem aqui, está passando por provas, aleluia, diga para o irmão, seu lado, você não está sozinho, não, você não está sozinho, não, você já, quem já foi, para fazer, prova, para tirar carteira, de motorista, e você chega lá, tem um monte de gente, todo mundo nervoso, igual a você, entendeu, e um tenta animar o outro, não, não vai ser não, a gente vai fazer, e no final, todo mundo passa, aleluia, não é assim, é assim, e quando você reprova, marca, você vai lá, você vê um bando, que também reprovou, que está lá, não é só você, você nunca está sozinho, amém, diga para o outro lado, você nunca está sozinho, só que você vai passar, em nome de Jesus, aleluia, terceira verdade, Deus deseja, a minha humildade, humildade, quer produzir, em nós, humildade, Deus, quer produzir isso, e Moisés, está dizendo, essas são as verdades, superiores, que estavam acontecendo, com vocês no deserto, e vocês não estavam entendendo, era uma verdade, maior, do que aquilo, que vocês estavam vivendo, Deus estava procurando, humildade, Deus não estava procurando, em si, atravessar o Jordão, Deus estava procurando, o coração humilde, essa é a verdade, porque, ao humilde, Deus exalta, porque o que Deus, deseja de mim, que eu tenha um coração, quebrantado, o humilde, Jesus diz, aprendei de mim, aprendei, entendeu, eu tenho que descobrir, a verdade, aprender de mim, eu sou manso, e humilde, nós temos muita dificuldade, com humildade, eu também, porque, volta e meia, aparece, aparece, a soberba, aparece, o orgulho, o orgulho, eu não preciso de ninguém, eu sei fazer, deixe comigo, deixe que eu resolvo, e foi exatamente, o que eles disseram, Deus disse, Moisés, eu quero que todo mundo, venha me conhecer, todo mundo, entra na minha presença, eu quero uma nação, inteira de sacerdotes, eles disseram, não, não, não queremos isso, não precisamos isso, vai só você Moisés, e que Deus, que fale com você, Deus decreta, dê as leis, Deus mandamento, e nós vamos obedecer, Deus diz, ah, esses vão obedecer, deixa conosco, a gente faz, então, Deus começou a estabelecer, um monte de leis, um monte de mandamentos, eles disseram, não, a gente dá conta, eles disseram, vocês não vão dar conta, dá conta, então, eu vou colocar assim, para provar que vocês não vão dar conta, se você falhar em um, volta tudo para estar com zero, já falou em tudo, pode deixar Deus, se a gente dá conta, e nunca deram conta, porque, não era, as leis em si, se vai dar conta ou não, era a soberba no coração, e Moisés diz, todo esse tempo, Deus só queria, humildade, onde eu vou chegar e dizer, não sou eu que faço, eu dependo de você, o humilde, quer aprender com os outros, o humilde, pede ajuda, o soberbo nunca pede ajuda, eu lembro, minha filha, caçula, quando era um pouco menor, a gente estava trabalhando, essas verdades com ela, às vezes, eu, ou muitas vezes a mãe, dizia, filha, você está pensando, que eu faço isso, não, pode deixar a mãe, eu já sei fazer, mas onde que você aprendeu, eu já sabia, você não sabe, que eu já sabia, eu já sabia, eu já, como se ela nasceu, já sabendo, ela não deixava, ela não, queria aprender com outros, ela já não, pode deixar que eu já sei fazer, e nós todos, temos um pouquinho, de orgulho, dentro de nós, que, eu já sei, eu já sei orar, pode deixar comigo, que eu oro, Deus vai responder, mas a Bíblia diz, nós não sabemos orar, como convém, está na Bíblia, mas eu já sei, eu sei orar, é só me trancar no quarto, três horas, cheia, espiçando, você não sabe orar, como convém, eu que ajudo você, na oração, mas eu não permito, ele me ajudar, ele fica lá, no cantinho, e eu que sei fazer, aí Deus diz, eu quero só ver, se você está, com o coração, humilde, porque a Bíblia diz, que ele, sempre, levanta, e exalta, o humilde, de coração, você vai para outro nível, aleluia, você vai viver, outra experiência, o humilde, não briga, para seu próprio bem, o humilde, não exige, os seus próprios direitos, humilde, se quebranta, ele se entrega, e ele permite, que Deus, faça por ele, que Deus, use alguém, para ajudar ele, irmãos, tem coisas, que você, não vai, conseguir, fazer, e você, precisa aprender, deixar que Deus, use alguém, para te ajudar, a fazer, mas, no deserto, eles achavam, que eles podiam fazer, e Deus, estava tentando ensinar, uma verdade, superior, humildade, diga, para a pessoa, ao seu lado, Deus, quer um coração, humilde, quarta verdade, bem colado, a humildade, e a prova, ele diz, Deus fez, tudo isso, humilhou-lhes, e procurou, humilhá-lhes, e prová-lhes, para conhecer, o que está, em teu, coração, o que está no meu coração, isso, levou um tempo, ainda, na minha caminhada, para entender isso, mas, porquê que Deus, quer conhecer, o que está no meu coração, ele não sabe, claro que ele sabe, então, porquê que Deus, quer fazer tudo isso, para conhecer, o que está no meu coração, levou um tempo, para cair a ficha, para descobrir, que não, não é Deus, que quer saber, a Bíblia, coloca dessa forma, que ele, para conhecer, o que está no meu coração, humilhá-lhes, mas, não é para ele, ele, ele quer trazer, para que, eu conheça, o que está no meu coração, porque eu acho, que eu sei, tudo que há no meu coração, e aí, Deus, vai usar as provas, os testes, e, me levar em situações, que eu vou precisar, baixar a crista, porque ele quer, mostrar, para mim mesmo, o que está no meu coração, que, eu, não imaginava, que estava lá, amém, tem coisas, que estão em nós, que a gente, nem imagina, que está lá, em Salmos, David, depois de passar, por tantas coisas, e pisar na bola, fé, ele diz, para Deus, purificá-lo, perdoá-lo, até de pecados, ocultos, que estavam dentro dele, ele começou a descobrir, que existem coisas ocultas, dentro de mim, que eu achava, que eu nunca ia fazer isso, eu nunca ia cair nisso, e caiu, e Deus diz, eu te meti, para mostrar, que tem algo ainda, no teu coração, que, te impede, de ir para o próximo nível, eu os revelo, para que se trate, para você ser livre, daquilo, e você vai para o próximo nível, e quando eu subo, para o próximo nível, na minha fé com Deus, eu vou descobrir, outra coisinha, que está lá, que só vai ser conhecido, neste nível, neste nível, e tratado, me libera, para esse nível, Deus, quer mostrar, o que há, no nosso coração, nesse processo, de Deus mostrar, o que há no meu coração, eu, eu, eu descobri algo, talvez vai ajudar alguém, rapidamente, eu descobri algo, eu não sei, se você já descobriu, talvez também, já descobriu, porque não é um segredo, não é uma revelação, contida, de mais de sete chaves, que é só, para os, top, que descobrem, não, está na Bíblia, mas, às vezes, a gente não percebe, e a vida, está nos ensinando, a gente não percebe, então, talvez você já, mas, algo que eu descobri, eu descobri, que, muitas vezes, Deus faz, perguntas, alguém, já descobriu isso? E, muitas vezes, Deus, não, responde, as nossas perguntas, ao contrário, Ele faz, outra pergunta, você já percebeu isso? Muitas vezes, as pessoas, chegam para Deus, ou chegam para Jesus, está narrado, e chegam com perguntas, e, em vez de Jesus, responder a pergunta, Jesus fazia, outra pergunta, que Ele quer revelar, para eles, o que está no coração, deles, ou, quer ensiná-los, algo muito mais, superior, eu vou dar um exemplo, Jesus, Jesus, está no templo, no pátio, ensinando, João capítulo 8, chegam os, fariseus, e os, as leis, a, 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 os mestres das leis, trazendo uma mulher, que, pegaram, um flagrante adultério, e, chegaram para Jesus, colocaram ela na frente, de todo mundo que estava lá, inclusive Jesus, e, disseram, Jesus, a lei diz, que quando pega, tais mulheres, como essas, em adultério flagrante, tem que apedrejar, o que, que o Senhor, acha que tem que fazer? E, a Bíblia diz, bem, nas entrelinhas, eles estavam fazendo isso, porque eles queriam pegar Jesus, em alguma coisa, e, Jesus não responde, primeiro, porque eles não estavam praticando, a lei de verdade, o religioso, acredita na lei, mas não pratica, porque a lei, não diz, só a mulher, a lei diz, que os dois, porque que trouxeram, só a mulher? Porque eles não estavam, preocupados, em cumprir a lei, eles estavam querendo, pegar Jesus, e a Bíblia diz isso, e Jesus ficou lá, escrevendo no chão, quantos já leram isso? quantos já ouviram? Jesus ficou lá, escrevendo, a Bíblia diz, tanto insistiram, fazer essa pergunta, essa pergunta, insistiram, insistiram, aí Jesus levantou, e disse, então está bom, quem entre vocês, que não tem pecado nenhum, que seja o primeiro a tirar, Jesus faz, primeiro uma pergunta, quem não tem, culpa no cartório aqui? quem não pisa na bola, em alguma área? esse está liberado, para tirar a pedra, a Bíblia diz que, desde o mais novo, até o mais velho, todo mundo foi deixando as pedras no chão, e olha, porque Jesus está revelando, o que está no coração, aí quando eles foram, Jesus se vira para a mulher, e faz uma pergunta para a mulher, Jesus não faz primeiro, uma afirmação, Jesus diz, mulher, onde estão, seus acusadores? por que Jesus está fazendo essa pergunta? é que Jesus não sabia, que eles tinham ido embora? ele viu eles irem embora, Jesus ouviu as pedras caindo, mas Jesus queria, que ela descobrisse algo, porque se ela não descobria, essa verdade para ela, ela ia sair dali, e ia ficar debaixo, dessa acusação, a vida, mesmo ninguém atirando pedra nela, e as vezes a gente vive assim, mesmo que Deus diz que já nos perdoou, a gente fica debaixo, aham, porque nós não descobrimos a verdade ainda, por isso Jesus fez a pergunta para ela, onde estão os acusadores? e ela tem que confirmar para ela, foram-se embora, não tem ninguém para me acusar, Jesus diz, nem eu, que eu estou aqui ainda, mas nem eu, vá, e não peques mais, mas ela precisava entender, que não havia mais, nenhuma, acusação, é lindo, quando a gente lê isso, a gente fala e prega isso, mas Romanos diz, quem está em Cristo, não há mais, nenhuma, condenação, a gente não consegue viver, essa liberdade, porque, a gente continua, se colocando embaixo do jugo, a gente continua, pisando, a gente continua, se acusando, e outros, continuam apontando o dedo, para nós, se acusando, mas a Bíblia diz, que não há mais, nenhuma, condenação, mas a gente quer se ver, primeiro, livre, para acreditar, e Jesus só diz, não faz mais, depois que ela acreditou, que não havia mais, nenhuma acusação, aham, nós queremos, que as pessoas, parem primeiro, para depois acreditar, que não há mais acusação, e Jesus fez o contrário, verdade superior, se você acreditar, que eu já, te libertei, você vai, e não vai fazer mais, enquanto você, não acredita, você vai continuar, praticando, por isso que Jesus, perguntou para ela, Jesus podia ter dito, mulher, ó, beijinho, tchau, tchau, onde estão? E ela tem que responder, o Espírito Santo, está dizendo para alguém, onde estão, teus erros, teus pecados, e você vai ter que responder, está na cruz, quando você entender, que Jesus carregou, todos na cruz, não tem mais poder, sobre mim, eu não vou cair mais, porque o poder, do pecado, já foi, crucificado, destruído, na cruz, mas, enquanto eu não entendo isso, eu acho, que o pecado, ainda tem poder, na minha vida, é a caminha fraca, né pastor, a gente pisa, a gente está tratando ainda, eu não vejo eles na cruz, eu vejo eles ainda a mim, dentro de mim, que Jesus tira um, leva para a cruz, depois luto, 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 luto com outro, mas não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que, todos, foram crucificados com ele, todos, aleluia, é fácil falar isso, mas foi uma jornada, de quarenta e tantos anos, para, meu, porque que eu estou lutando, com esse pecado ainda, a Espírito Santo diz, é porque você não acredita, que Jesus já pagou por ele, porque quando você acreditar, de verdade, você não vai ficar agarrado, mais ele, você vai deixar ele, ficar lá na cruz, amém, então, é para revelar, que ainda tem coisas, no nosso coração, foi quarta ou quinta? Quarta, então vamos para a quinta, nós já vamos terminar, aleluia, hoje estou pregando, bem diferente, do que vocês estão acostumados, comigo, nem eu estou acostumado, com isso aqui, versículo 5, versículo 9, verdade número 5, nós precisamos aprender, a obedecer, Moisés diz, Deus, provou o coração, revela o que está no coração, passa por provas, para produzir humildade, para aprender, a obedecer, que não, só de pão, vive, o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, só que, ao longo dos anos, eu entendia, a obediência, nessa verdade, depois de alguns anos, eu comecei a entender, a obediência, de outra, o que normalmente, nós entendemos, de obediência, a um conjunto, de regras, mas, o que, o Espírito Santo, começou a me mostrar, e mostrar para esse povo, através de Moisés, Deus, não estava, preocupado, de obedecer, simplesmente, um conjunto, de regras, existem as regras, sim, Deus, que estabeleceu as, sim, é verdade, mas, existe uma outra, verdade, muito superior, Deus disse, em vez, de ficar preocupado, de obedecer, as minhas regras, eu quero, que você, descubra, que há um nível, de obediência, obedecer, a minha pessoa, isso, foi confuso, para mim, há algum tempo, Deus, usou algumas, ilustrações, eu disse, você lembra, quando você, era um pouquinho, menorzinho, na sua adolescência, que estava, naquele momento, rebelde, você sentava, na mesa, para comer, a família, mamãe, tinha umas regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sentar ali, e você ia, sentava, para obedecer, as regras, mas, no teu coração, você não está lá, aham, professor, eu estou, eu estou sentado, mas, dentro de mim, eu estou em pé, então, eu estou obedecendo, a regra de sentar, mas, eu não obedeço, você, entenderam? porque, se eu obedecer, você, eu não me preocupo, com a regra, eu estou obedecendo, você, agora, eu posso obedecer, as regras, se você determinou, meia noite, tem que ir para a cama, eu vou para a cama, e eu não durmo, vocês estão entendendo? Apaga as luzes todas, eu fico com o cobertor, com o celular ligado, a regra é, ir para a cama, meia noite, eu estou, mas, minha mãe é chata, eu não obedeço, ela, vocês estão entendendo, quem está comigo? É outro nível, de obediência, eles obedeciam, faziam sacrifícios, todos os dias, gente, eles matavam, carneiro e bote, todos o santo dia, lê nas escrituras, porque tinha, para oferecer para o pecado, todo dia tinha, todo dia tinha, e tinha alguns, que eram lembrados, quando fechavam um ano, o sacerdote oferecia, para os pecados dele, e dos pecados que já foram, sacrificados ainda um ano todo, porque nenhum pecado, era tirado de verdade, era só coberto, então eles matavam, 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 carneiro, matavam a pomba, matavam, todo tipo de sacrifício, e era todo dia, era todo dia, eles não estavam obedecendo, a lei de sacrifício, estavam, mas não estavam obedecendo, a Deus, amém? Eu posso vir, todo dia no culto, vai todo dia na célula, vou todo dia na intercessão, eu vou todo dia, mas ainda não estou, obedecendo ao meu pai, esse é forte, Jesus deu uma parábola, de dois filhos, que o pai chamou eles, antes deles se ausentarem, chamou primeiro e disse, eu gostaria que você limpasse o quintal, lá na fazenda, lá, dá uma, uma, como que diz, capinada ali na fazenda, que a gente vai preparar para plantio, e o filho disse, pode deixar que eu vou fazer, e não fez, aí o outro filho, eu não aguento essas coisas, não conta comigo, eu não faço isso, mas quando o pai voltou, quem capinou? Jesus diz, aquele que diz que não faz, e Jesus perguntou, quem que obedeceu ao pai? ele está ensinando sobre a obediência, não é a um conjunto de regras, a obediência é uma pessoa, que a gente obedece, e eu preciso sair, do nível de obedecer, apenas conjunto de regras, para aprender a obedecer, o pai, Jesus diz, eu vim, fazer a vontade do, pai, claro que obedecendo ao pai, de coração, tudo que ele estabeleceu, é fácil fazer, mas, se a minha verdade, é fazer o que ele estabeleceu, eu fico naquilo, e aí eu vou faltar, eu vou errar, e pimba, vem acusação, vem condenação, eu não mereço, e eu tenho que começar de novo, e Deus está nos chamando, para um relacionamento com ele, não baseado em regras, mas baseado em relacionamento, pessoa com pessoa, e eu preciso sair, com regras, vai ter bênçãos? vai ter, segunda carta aos corintios, três diz isso, que, aliança que veio com a lei, tinha glória, tinha poder, tinha manifestação, mas aquela que vem com a lei do espírito, e não a lei, escrito em tábua, mas no espírito, escrito no coração, vem com glória, superior, existem glórias, mais altas, do que outras, e nessa noite, eu quero desafiar alguém, a descobrir, algumas verdades maiores, e acioná-las, e você vai romper, com a lei da gravidade, ela continua, mas você vai estar vivendo, uma lei, acima da lei da gravidade, que faz você ir, até onde você quiser, e voltar, porque você está acionando, uma outra lei, a lei da obediência, existe em dois tipos, existem dois tipos, de justificação, existem dois tipos, de obediência, eu posso obedecer, conjunto de leis, e não obedecer, ele, mas eu posso obedecer, ele, e Jesus disse, se eu fizer isso, eu já cumpri todos, Ele não está preocupado, em cumprir em si, Ele está preocupado, como que eu estou com Ele, amém? Diga para a pessoa, a sua obediência, tem que ir acima, de conjunto de leis, você precisa aprender, a obedecer uma pessoa, e não as regras, amém? Quantos de nós, queremos aprender isso? Pois é, na aprendizagem, vai ter prova, vai ter o teste, e aí, quando vem o teste, vai ter a humildade, ou não, vai se humilhar, não, eu realmente, não, não a estudei direito, eu vou procurar ajuda, e vai revelar ainda, o que está no meu coração, sexta verdade, essa é poderosa, essas últimas duas, é poderosa, e eu vou, entrar no veio profético, com essas últimas duas, a sexta verdade, Moisés diz, Deus, vai tirar, de vocês, e prover, de outra forma, que vocês, nunca viram, antes, eu tive, muita luta, com isso, porque, a gente, não gosta, de perder as coisas, especialmente, coisas, que são, benção, mas, Moisés, estava dizendo, para o povo, Deus, de propósito, tira, mas, quando ele tira, é porque, ele quer, prover, de uma outra forma, que você, não, experimentou, ainda, que você, não viu, e vai longe, ele diz, não só, vocês, não viram, mas, os antepassados, também, não viram, em outras palavras, Deus, quer levar alguém, aqui, para uma experiência, nele, para um nível, de caminhada, com ele, que você, nunca, viu antes, e nem, os que vieram, antes de você, já viram, é inédito, Deus, faz coisas, novas, quando a Bíblia diz, coisas novas, quer dizer, exatamente isso, nem você, viu antes, e nem ninguém, antes, e você, já viu, e eles tinham visto, tanta coisa, mas, Moisés, diz, Deus, tirou de vocês, o que, que Deus fez? Deus, fez, eles, passarem, fome, a Bíblia diz isso, passar fome, gente, quando eles saíram do Egito, saíram, abastados, gente, eles tem, tanto gado, tanto carneiro, tanto cordeiro, que até sacrificam, todo dia, como que eles, passaram fome? Acabou, no quintal, no arraial deles, Deus, foi permitindo aquilo, foi acabando, foi acabando, foi acabando, daqui a pouco, não tem mais o que comer, eles tinham comida, agora não tem mais, meu irmão, quando você passa, por situações de apê, parece que acabou, parece que a coisa, está acabando, parece que fechou a torneira, eu quero dizer para alguém, aqui nesta noite, nesse tempo, que está nos preparando, para viver uma fé extraordinária, não acabou não, Deus está só mudando, a forma de suprir para você, e você vai experimentar, e desfrutar, de algo, que você nunca viu antes, e ninguém já viu antes, eles começaram a passar fome, e a Bíblia diz, então Deus fez chover do céu, maná, e os codonenses também, eles não comiam só maná, mas usa maná, como generalizar, Deus fez cair comida, nunca viram isso, e ninguém antes deles, tinha visto isso, mas fome, todo mundo já tinha visto, como é que é passar fome, mas Moisés estava dizendo, é que vocês estão andando nesse nível, Deus quer mostrar para vocês, que nem só de pão, vive o homem, Deus fez isso com o profeta Elias, Deus disse, Elias, Elias orou, não vai chover mais, vai secar tudo, aí Elias, foi para um riachinho, lá ele bebia água, e todo dia vinha, o corvo trazendo o pãozinho, mas a Bíblia diz, depois de um tempo, Deus fez secar o rio, e o corvinho, foi de férias, não vinha mais o pãozinho, e não tem água, mas como é que Deus faz isso comigo, nesse momento tão difícil, aí ele me faz aqui, e agora secou, o senhor não está vendo, que eu estou aqui, que eu preciso dessa água, está mostrando o que há no coração, está mostrando a soberba, mas quando o profeta entendeu, Deus disse, eu já ordenei, uma viúva, uma mulher, para te sustentar, vou te sustentar, de um jeito, que você não viu antes, e ninguém viu, vai para a Sarepta, ele vai para a Sarepta, ele encontra a viúva, na entrada da cidade, e ele mandou, você está de brincadeira comigo, a viúva tem um filho, deve ser um adolescente, que come bastante, todo mundo está passando fome, é que nem o coronavírus ali, toda gente morrendo, que já passaram alguns meses, de fome, e a mulher só tem, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vai preparar a última refeição, e, sei lá o que vem, se Deus quiser, sobrevivemos, ou nós também vamos morrer, para ela e o filho, e o profeta chega e diz, é você que Deus ordenou, para me dar de comer, mas como que Deus faz isso, ordena a mulher, com a última refeição dela, que vai morrer, a sustentar, não só ela, mas você, cadê Deus e milagres, que faz brotar a água do rosto, Deus diz, eu estou tirando, para dar para você, de um modo, que você nunca viu, antes, e está fazendo a mesma coisa, com a viúva também, eu estou tirando, você vai passar necessidade, de fome, e a última refeição, e antes de você comer, você vai dar primeiro, para o profeta comer, se sobrar, você vai comer seu filho, mas eu vou prover, de uma forma, como você, nunca viu, antes, e ela fez, deu para o profeta comer, e não acabava mais, azeite, nem farinha, até terminar, todo o período, da seca, estavam na casa, café de manhã, almoço, lanche da tarde, e janta, estava lá, na mesma botija, por meses, o que eles tinham visto, de Deus, Jesus fez isso lá, com os pais, e peixes, eu vou suprir, de uma maneira, que vocês, nunca, viram, antes, meu irmão, Deus quer dizer, para alguém aqui, nada é impossível, para Deus, Ele vai te suprir, vai te sustentar, de uma maneira, que você, nunca, viu, antes, mas, para isso, o que você tem, acaba, acaba, porque, se não acabar, você depende, daquilo, por isso, que Ele disse, para você, aprender, que não é, só de pão, que vive, mas, o que sair, da minha boca, o que eu digo, eu digo, que eu sou teu sustentador, é isso, que vai te sustentar, se não existe, eu crio, para você, Pedro, chegou para Jesus, como que não vamos fazer, como que vamos pagar, os impostos, Ele disse, vai lá no mar, pega um anzol, pega um peixe, abre a boca dele, tem dinheiro dentro, para pagar seu imposto, o meu, nunca, viu, antes, quando estão, crendo, que Deus vai fazer algo, que você nunca viu antes, diga para alguém, este ano, você vai ter uma experiência, da provisão de Deus, como você nunca viu antes, aleluia, você pode dar uma glória a Deus, para isso, como você, nunca viu, antes, nunca viu antes, eles nunca tinham visto, vitórias em guerras, porque eles nunca tinham, tido guerra, Deus evitou, que eles passassem, pelas nações, mas lá no deserto, daqui a pouco, veio a primeira guerra, e eles não sabiam, como ir para essa guerra, porque eles não tinham armas, eles nunca tinham, eram escravos, nunca tinham armas, mas Deus trouxe a vitória, de um jeito, como eles nunca viram antes, Moisés manda a Josué, e Josué vai para a guerra, e eles começam a lutar, eles não têm armas, e estão brigando, e daqui a pouco, parece que estão ganhando, daqui a pouco, estão perdendo, gente morrendo, e Moisés sobe ao monte, Deus diz, Moisés senta sobre, essa pedra aqui no monte, levanta as mãos, e aí levanta as mãos, e quando ele levantava as mãos, mudava a guerra, é de uma forma, como eles nunca viram antes, outro rei chamado Josafá, três reinos vieram contra ele, ele entrou em desespero, convocou o jejum, começou a lutar, Deus diz, vão lá, se posicionam, mas eles não vão guerrear, ninguém vai levar a arma, leva a arca, e vão cantando, põe os levitas, vai tocando, que o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, porque eu que vou lutar por vocês, eles nunca tinham visto isso antes, enquanto eles estavam lá, a Bíblia diz, o anjo do Senhor entrou no acampamento, entre os três inimigos exércitos, cada um já era maior, três ainda, e foi, dizimando todos, eles nunca tinham visto isso, eu tenho uma palavra para alguém, aqui nesta noite, não importa a sua necessidade, não importa a sua luta, você está orando, você está clamando, mas Deus manda dizer para você, suba para outra verdade, eu sou teu provedor, eu sou teu sustento, eu estou contigo, eu jamais te deixo, nunca você vai passar, Paulo diz, eu já, em todas essas coisas, eu já sei o que é passar fome, eu já sei o que é ter a bastante, em todas essas coisas, o meu Deus nunca me deixou, e Ele supre, e Ele vai suprir vocês também, segundo as suas riquezas em glória, Davi diz, eu já fui moço, agora já sou velho, eu nunca vi, o justo, mendigar pão, porque Deus supre, Ele manda dizer para você, você vai experimentar, como eu nunca vi antes, como eu nunca vi antes, onde a porta parece que nem existe, não a porta fechada, nós estamos acostumados, de ver porta fechada, e Deus abre, mas Deus diz para alguém, aqui nesta noite, vai estar diante de uma parede, que nem existe porta, não foi fechada não, ela não existe, e eu abro o caminho para você, eu abro o caminho para você, você nunca viu antes, pergunta para Noemim, pergunta para Ruth, pergunta para, para tantas rabi, nunca viram antes, Deus foi abrindo o caminho, Moisés diz, essa verdade, que vocês precisavam aprender aqui, vocês não estão entendendo, vocês estão com a verdade, nesse nível, ah está faltando água, ah está faltando chuva, ah está faltando, mas vocês não, e é verdade, mas há uma verdade superior a essa, o Deus que faz brotar água da rocha, o Deus que abre o caminho do mar, o Deus que está guiando vocês 40 anos, Ele quer prover para vocês, de uma forma como vocês, nunca viram antes, porquê que estão temendo de entrar na terra, porque acham que não vai ter recurso, não vai poder suprir, vai faltar, e não sei o quê, e se acabar, mas Deus quer provar para vocês, que Ele permite chegar a fome, Ele permite chegar a conflito, Ele permite chegar a necessidade, Ele vai deixar que apareça na nossa vida, achamos que nunca vamos passar por necessidade, nunca vamos passar por espada, Hebreus 11 nos traz, quantos passaram pela espada, filhos foram cortados e cerrados pelo meio, mas eles acreditavam em uma outra verdade, eles estavam acreditando em algo superior e maior, eles disseram, que mesmo que nossos filhos não são ressurrectos aqui, um dia todos nós vamos ressuscitar, e vamos estar com Deus na glória, pode cortar, pode cortar, nós vivemos uma outra verdade superior, então vai ter perdas, eu tive dificuldade de lidar com algumas perdas, e Deus usou, alguns anos atrás, na minha adolescência, Deus usou a figura de uma videira, sabe porquê que o agricultor poda a videira? não para tirar o que está morto, isso é outro processo, a poda, é quebrar alguns galhos sim, onde tinha aparecido uva, mas quando ele faz isso, é porque na próxima colheita, vai ser maior, aí eu comecei a entender, que às vezes o agricultor, vai podar na minha vida, mas agora eu respondo de forma diferente, eu não respondo com reclamação, eu não respondo com dúvida, eu não respondo com murmuração, e eu não deixo ninguém me dizer, é porque eu não estou crendo, as pessoas vão dizer, você está crendo muito pouco, você tem que crer mais, e não vão dizer, ninguém dizer, é porque você tem que orar mais, não, tem momentos que eu tenho que orar mais, mas quando ele poda, não é porque ele quer que eu ore mais, quando ele poda, é porque ele vai prover de uma forma, que eu nunca vi antes, última verdade, ufa, estou suado aqui, quantos estão felizes que estamos terminando? não, tem que ficar felizes que estamos terminando, já são dez horas, temos que terminar, eu não vou pregar que nem do dia da chuva lá, pastor, embora já quase estou, última verdade, Deus queria que eles, aprendessem, a confiar nele, a crer nele, a exercitar fé viva, que este ano estamos chamando, uma fé extraordinária, não é algo, místico, é uma simples, confiança, total, Deus está dizendo, toda essa caminhada do deserto, todos esses anos, todas essas provas, todas essas maneiras diferentes de suprir, todo esse tempo guiando vocês, eu só queria que vocês aprendessem uma coisa, crê em mim, confia em mim, porque no fim, tudo irá bem, Deus quer dizer para alguém aqui nesta noite, eu é quem sei, os planos que eu tenho a teu respeito, são planos de, bens, e não de te fazer mal, para que tudo, te vá bem, bem-aventurado aquele que, não se assenta na roda dos carnecedores, tem o seu prazer, nas verdades do Senhor, medita nelas, de dia e de noite, será como a árvore plantada, junto às águas, e aí Jeremias, amplia isso, ele diz, será como a árvore plantada, junto às águas, não teme, quando vem o calor, não teme, quando tem seca, porque ela sabe, que ela está plantada, junto às águas, no devido tempo, dará o seu fruto, tudo irá bem, e será bem sucedido, Deus está dizendo, no fim de todas essas coisas, essa jornada toda, o plano, é que tudo termina, final feliz, tudo te irá bem, tudo vai ser, bem sucedido, esse é o coração dele, o coração dele, não é, te triturar, o coração dele, do pai, é que você saiba, e acredite, que tudo irá bem, para isso eu tenho, fé, fé, é o firme fundamento, das coisas, que não se vê, a certeza, das coisas que se esperam, eu preciso ter essa certeza, dentro de mim, isso é fé extraordinária, extraordinária, que tudo, irá, bem, que Deus vai cumprir, o que ele diz, ao meu respeito, eu passo por isso aqui, eu perco isso aqui, eu sou quebrantado aqui, eu aprendo, humilhar-me aqui, eu aprendo, eu aprendo a obedecer, ele, não só coisas, eu aprendo, a tratar, coisas que estão no meu coração, mas, tudo isso, para que? para o meu bem, tudo irá bem, todas as coisas, cooperam para, mas, nós precisamos acreditar, que Deus quer o nosso bem, eu preciso confiar, que ele quer, o meu bem, pode parecer, que ele quer, o meu couro, é mentira, do diabo, Deus não quer, ter o couro, o teu couro, Jesus, carregou, na cruz, porque, meu couro, teu couro, é trapo de imundícia, não presta, Deus não quer isso, Deus quer que eu tenha, dele, e não o meu, quando ele tira o couro, não é para eu ficar sem, vai doer, mas é porque ele vai me cobrir, de algo maior, mais glorioso, tudo, te irá, bem, você pode dizer isso, para alguém, que está ao seu lado, tudo, te irá, bem, agora, você vai dizer, para si mesmo, põe a mão sobre você mesmo, no seu coração, e diga, tudo, me irá, bem, agora, é fácil dizer, porque o pastor pediu para dizer, a chave, é eu acreditar, e é isso que Deus, queria, que Moisés está dizendo para eles, Deus queria que vocês, confiassem nele, que tudo irá bem, que tudo vai bem, que tudo vai bem, Paulo estava sofrendo um naufrágio, todo mundo entrou em pânico, os músicos podem chegar, por favor, todo mundo entrou em pânico, os pessoal precisavam pular no mar, querendo se pular, jogando as coisas, Paulo chamou eles, não façam isso, o Deus a quem eu sirvo, na noite passada, enviou o seu anjo falar comigo, e ele me disse, vai ter um naufrágio sim, esse navio vai ao pique sim, mas quem permanecer aqui comigo, tudo irá bem, vai chegar em terra firme, disse, mas não, não é possível, você não está vendo o que está rachando, não está vendo que a água está entrando, nós temos que nos salvar, e quem não acreditou, pulou, e morreu, quem acreditou, e ficou com Paulo, mesmo tudo quebrado do navio, quase que eles, surfando, chegaram na terra firme, porque Deus diz para ele, na noite anterior, não saia do navio, tudo irá bem, eu quero dizer para alguém, esta noite aqui, só estamos começando o ano, mas Deus quer que você saiba, você vai passar por várias coisas, neste ano, vai passar por testes, vai passar por níveis, vai sondar o coração, e aquilo que você não sabe sondar, faça que nem Davi, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim algum caminho, e Ele vai nos sondar, Ele vai nos mostrar o nosso coração, Ele vai revelar o que é a noção, para a gente lidar com Ele, eu vou aprender cada vez mais, a me quebrantar, e ser humilde, eu vou aprender, a confiar, nele, e no fim, tudo, irá bem, aquilo que você achou, que não vai, Deus manda dizer para você, que depois de tudo, vai acontecer sim, Aleluia! Aplausos